rapaz esse caminhão é ruim misericórdia aqui está o famoso teleférico será que ele é funcional igual o do universal truck será que é isso nós veremos um outro vídeo né não é o momento para isso mas vamos voltar aqui obviamente com outro caminhão aliás é que esse daqui tá sofrendo oi galera do canal mix play sejam bem vindos a mais um vídeo no canal mais um vídeo do truckers of europa 3 enfim saiu a atualização do jogo quer dizer enfim mais ou menos né que a atualização na verdade são é apenas para os beta test então não não é atualização para todos né esse enfim mais ou menos gente antes de qualquer coisa inscreva-se no canal ative o sininho não esqueça de marcar opção todas deixe seu like curta compartilha e comente o que você achou desse vídeo do da atualização tá do que vocês vão ver aqui certo então inscreva-se no canal fechou bem gente saiu atualização para os beta test como eu disse é a cidade de leste e eu vou estar mostrando aí um pouco pra vocês como é que ficou essa atualização certo é geralmente atualização quando sai para os beta test não demora muito para vir aí para a galera em geral mas vocês vão ver aqui as novidades no canal mix play por isso que vocês não podem perder nenhum vídeo por isso que vocês precisam se inscrever e clicar o sininho e a opção todas certo então lá bora para o vídeo ver aí como é que ficou esse novo mapa ampliação aí no do mapa do jogo truckers of europa 3 tá certo então é isso bora para o vídeo e não esqueça inscreva-se no canal e aí galera vamos que vamos sair o atualização e para os betas do truckers of europa 3 eu tô a caminho das da nova cidade na cidade de lete acho que é isso lete e eu estou eu não sei se aqui já é um caminho novo eu saí da cidade de nuremberg peguei o man peguei o man mais simples era o que tinha os outros caminhões não tinham acesso essa cidade nova então eu peguei esse man mesmo chover aqui aqui vai para munique então peguei esse manzinho aqui não corre muito não mas está valendo já tô até sendo ultrapassado aqui pelo scanner a escana vai entrar aqui a direita também então gente saiu atualização tô indo rumo a nova cidade inscreva-se no canal não esqueça em inscreva-se no canal para quem não viu eu só tem um vídeo hoje ainda né soltei um vídeo dizendo que a atualização já tinha ido para playstore e aqui estou rumo a nova cidade tá certo é assim que chegar próximo eu volto só tô fazendo essa pequena intervenção aqui e aí eu vou dar um corte já volto para a entrada né quando mudar aqui o cenário funcionário já novo né aí eu mostro vocês apesar que aqui não sei se já é diferente mas vamos lá né eu só vou dar uma mostrada de uma uma visualizada aqui no mapa aqui tá um mapa aqui pena que não dá para ampliar o mapa mas enfim vamos embora tá certo quando tiver próximo aí eu retorno é retorno tá certo bora lá bem galera voltando aqui já é a entrada para cidade letra vou mostrar aqui no mapa é o mapa fica muito difícil aqui mas opa mudou até a cor do asfalto aqui quando eu cheguei aqui tá tudo preto vocês viram agora a cor já tá diferente tá mais normal né parecia um asfalto novo a cor que tava naquela cor de piche mesmo agora vamos entrar aqui à direita e vamos ver se já se já encontramos coisas novas aqui já tá bloqueado então aqui tudo novo em então primeira mão aí vamos ver o que a gente vai encontrar vamos é parece uma entrada igual a do a entrada para para quero 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 é tudo igual talvez aqui seja ainda o que a gente já viu pela cidade quero não seja nada de novo aqui ó é por enquanto aqui não tem nada de novo a menos que eles tem um copiado né então aqui ó para quem joga sabe que aqui é o mesmo caminho para a cidade de carrie né é para que é o estúdiga a menos que ele só tem um copiado né os cenários espero que não então vou aí vou fazer esses essas entradas aí então vou dar mais um corte e volto quando tiver algo de diferente bem voltei aqui já tá diferente mas olha só hein aqui já vai uma crítica logo de cara que é o que eles copiaram o mesmo cenário que vai para carrie então aí já um erro gravíssimo né lamentável por sinal aqui você já observando ó você tem uma entrada uma rua de terra aqui ó tem um caminhão parado ali um caminhão é parece um trator ali parado então aqui acho que começa realmente a brincadeira mas logo de cara já deixando a crítica aqui né copiou cenário copiado né cenário repetido infelizmente né infelizmente vamos passar aqui por um túnel não chega nem a ser um túnel vamos ver diminuir um pouco o zoom opa opa ó ó ó eu tô com esse caminhão ele é muito fraco sinceramente ó eu não consigo ativar nem o freio motor dele pra vocês terem uma ideia olha aqui aquela descida que a gente viu em vídeos anteriores onde a Wanda Software trouxe aí fotos né aqui um lago uma leve curva aqui à esquerda e um grande lago né belíssimo lago uma curva mais fechada né em torno do lago mais uma máquina parada ali opa nossa precisa dormir fala sério isso é porque eu eu dormi antes de vir pra cá como é a primeira vez eu falei eu vou dormir antes pra não chegar aqui durante a noite vamos entrar aqui à direita ó mas tem uma entrada aqui à esquerda que vai ficar obviamente para um próximo vídeo né já vai deixando nos comentários aí o que vocês estão achando peço uma empresa aqui será que vai ter garagem aqui opa opa contra a mão não vocês vão desculpando aí se por acaso eu errar mas é com o intuito de estar mostrando aqui a gente já vai direto sem parar é um belo visual ó as montanhas lá em cima né belo visual bonito mesmo hein uma curva bem fechada agora aqui à esquerda vou estar virando pra mostrar mais pra vocês ó dá até pra ser a capa de vídeo aqui hein ó bonito hein vamos continuar ó estamos subindo as montanhas e daqui ó eu já estou vendo o teleférico lá em cima tá vendo o teleférico lá em cima aquele teleférico aqui vocês viram aqui no canal aqui um uma curva em S aqui ó e com calma infelizmente opa freio motor desse caminhão parece que não funciona ó tá legal tá bacana dá mais uma parada aqui ó o teleférico lá tá vendo vocês conseguem ver uma van subindo ali vamos lá mais uma curva bem fechada vamos lá meu eu não vou mudar de ângulo da câmera da 360 que é pra poder mostrar mesmo tá agora olha lá o fundo nosso carro passou com tudo ali olha as montanhas parece uma foto né tiraram uma foto e colocaram ali ó não parece tiraram uma foto e colocaram ali no fundo caminhão tá numa reduzida braba aqui ó vou dar uma aceleradinha se não mais uma cheio de curvas né opa agora aqui tem que frear porque rapaz esse caminhão é ruim misericórdia aqui está o famoso teleférico será que ele é funcional igual o do universal truck será que é isso nós veremos num outro vídeo não é o momento para isso mas vamos voltar aqui obviamente com outro caminhão aliás porque esse daqui está sofrendo e vamos ver se ele é funcional então para isso vocês precisam se inscrever no canal entendeu que a gente vai voltar aqui para ver se esse teleférico funciona e o teleférico é grande hein meu amigo olha só pô meu o freio motor não funciona mesmo tá agora deixa acelerado porque aqui começa a subir eu só espero que não fique à noite eu deveria ter saído à noite entendeu olha a curva olha a curva eu queria mostrar mais lá o fundo as montanhas mas não foi possível agora uma certa névoa certo nevoeiro aqui para cima opa epa 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 olha esse paredão rochoso aqui é e é uma bela descida hein venham com o caminhão que funcione o freio motor façam isso e aqui um pátio ali você pode dormir o que eu não vou fazer agora será que ainda falta muito eu devia ter parado ali fazer um vídeo um segundo vídeo né curvas bem fechadas hein agora aqui vou ter que esperar só que eu parei de um jeito bem errado olha isso olha isso olha a situação meu amigo ai que pena já está escurecendo espero que dê tempo para a gente chegar ao nosso destino um erro de cálculo da minha parte né que deveria ter saído durante a noite para chegar durante o dia né aqui tem uma outra entrada para uma empresa ali ó e ali dá para pegar carga ó ó tá vendo já tem um lugar ali para pegar ah já chegamos ali ó chegamos galera chegamos essa é a nova cidade de Lete não parece mais uma vila um vilarejo um não parece uma uma cidade mesmo não epa 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 será que eu entrei errado era para ter entrado ali eu vi esses aqui ó e entrei errado agora o que eu vou ter que fazer manobrar aqui ainda bem que tem um lugar para fazer manutenção lavar o caminhão que está sujo demais até porque para cá é fechado ui 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 opa volta galera já vai se inscrevendo no canal no canal no canal não no canal inscreva-se no canal vamos 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 passa passa inscreva-se no canal galera era para eu ter entrado aonde está está mostrando para cá ué será que aqui essa câmera de aproximação é ruim galera eu não eu não estou sabendo ó deu final aqui vamos entrar vamos ver espero que eu consiga que tem um retorno aqui não sei se vai ter uma barra um paredão invisível aqui também não não vou ter que virar aqui olha olha eu não bem nós chegamos se vocês observarem o gps o gps o gps está mostrando o final ali aí está vendo no gps aqui interno também agora a grande questão é onde que eu paro simplesmente não sei não sei se isso é um bug será que é um bug será que é um bug aqui ou será que eu passei vamos ver ali parece que eu tenho que entrar ali à direita acho que eu passei hein galera acho que era para ter entrada aqui olha lá é tem entrada aqui à direita olha eu cometendo um erro também não é não viu pular e estacionar é aqui sim bem galera chegamos aqui a pular e estacionamento eu vou estacionar era para ter entrada aqui antes né eu vi eu vi uma coisa pensei outra entendeu mas gente então essa é a nova atualização do mapa ampliação do mapa aí do truckers of europa 3 tá certo é ó eu vou deixar as minhas impressões num próximo vídeo entendeu mas assim uma coisa eu posso falar o universal truck quando eu gravei a primeira vez ele me impactou mais não estou dizendo que ficou ruim não tá nada disso mas o universal truck ele me impactou mais tá eu fiquei mais surpreso muito mais surpreso eu confesso que esperava um pouquinho mais tá não vou mentir não esperava bem mais mas enfim agora eu vou sofrendo aqui mas eu quero pedir para que vocês inscrevam-se no canal tá certo e dê aí a as impressões de vocês o que vocês acharam se vocês curtiram esse novo mapa ou não lembrando que esse mapa é é só para os beta testes tá então a galera que não é beta vai ter que aguardar um pouquinho bem já estacionei e é isso aí pegando minha premiação então esse foi o vídeo da nova atualização do Truckers of Europa 3 espero que vocês tenham curtido deixe o like de vocês tá certo e se inscrevam no canal tá certo até o próximo vídeo onde eu vou estar deixando as minhas impressões aí sobre essa atualização até o próximo vídeo um abraço a todos e não esqueçam inscreva-se no canal e não esqueçam 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 e não esqueçam